Após o vice-campeonato do Campeonato Paulista Sub-20, a equipe de juniores do Botafogo se reapresentou na última semana e já iniciou a preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição que se inicia no próximo dia 5 de janeiro. O Botafogo está no Grupo D, lá na cidade de Monte Azul Paulista. Estou aqui ao lado do técnico Macalé. Macalé, como é que está esse início de preparação? Poucos dias para a estreia, né? É, nós na primeira semana demos ênfase à parte física, nós destrenamos os jogadores e eles entraram na fase física. Nessa semana já entraremos com bola. A parte tática vai ser a finalização, embora os jogadores já me conhecem, eu já os conheço, então isso é um facilitador. Mas o tempo é curto. Se nós formos pôr na ponta do lápis, nós teremos apenas 20 dias de treinamento que para uma competição desse nível não é o ideal. Você não poderá contar, Macalé, com 4 jogadores que eram titulares na campanha do Campeonato Paulista e 4 jogadores importantes. O goleiro João Lucas, o zagueiro Carlos Henrique, dois jogadores que te davam uma boa sustentação ali na cabeça de área, o Baratela e o Alemão. Faz falta dar uma enfraquecida na equipe ou você tem substituto a altura aí? Não, não tem dúvida. Foram jogadores importantes, tanto que estão no profissional, estão fazendo parte do elenco de profissionais. Mas nós já estávamos preparando jogadores para essas posições, tanto que jogaram. Jogaram jogos importantes na final, contra o Santos, contra o Rio Claro, que foram adversários difíceis. Então, substitutos já estão cientes de quem são. E para a competição, acredito que eles vão dar conta do recado que tem qualidade. Macalé, além desses 4 jogadores que nós citamos, alguns outros jogadores da sua equipe, como o Meia Vitor, para citar, estão treinando na equipe profissional e só vão retornar nas vésperas aí do início da competição. Prejudica o seu trabalho, os jogadores já sabem tudo aquilo que tem que fazer dentro de campo, não tem diferença treinando com você ou com o profissional? Não, nesse período não faz tanta diferença, porque é o período de condicionamento, de recondicionamento. Então, eles estão fazendo isso no profissional. Tanto o Vitinho como o Matheus Bancini, que são os dois que estão nos profissionais, eles foram titulares durante todo o campeonato comigo. Então, já sabem a sua função tática, eu já conheço as características deles. O que eu havia combinado anteriormente com o Ney, é de que a partir do dia 26, eles ficariam comigo até a viagem. E acredito que com o Wagner vai ser da mesma forma, não vai haver problema maior. E deverão, inclusive, fazer os amistosos que nós estamos programando. Macalé, agora, além de preparar a sua equipe, você também busca informações dos adversários. Estreia contra o Ceará no dia 5, depois no dia 8 já enfrenta a equipe do Monte Azul, clássico regional aqui, e depois fecha contra o Guaicurus. Como é que você analisa isso aí? Como é que você está buscando informações dessas equipes? É, a princípio, vou querer informações maiores do Ceará. Porque tanto o Monte Azul como o Guaicurus, nós vamos vê-los jogar. Então, eu vendo, é melhor do que qualquer informação que me tragam. Então, do Ceará, já tem uma pessoa que eu tenho contato na região norte do país, norte e nordeste, ele vai ver para mim o que pode adiantar. E a partir daí, nós vamos armar a equipe. Mas o mais importante é que a nossa equipe está bem. Se nós conseguirmos repetir o que foi feito neste ano, eu tenho certeza que conseguiremos mais uma etapa positiva. Que edição é essa que você vai disputar? Você lembra, Macalha? Quantas foram? A minha é a 19ª. Já foram 18ª, essa será a 19ª, com as 6 ou 7 equipes diferentes. Antigamente, classificavam dois de cada grupo, depois classificavam um só e depois um melhor. Hoje ficou muito difícil para passar da primeira fase. A grande dificuldade é realmente passar das primeiras fases, onde classificam um só e poucas equipes melhores segundas colocadas, Macalha? É, conforme foi aumentando o número de clubes e de chaves, de grupos, nós só temos seis melhores classes de segundos colocadas. Então, fica muito difícil, realmente.